Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho do nosso passeio, o passeio de trem que eu fiz com os amigos meus. Eles foram comigo, me acompanharam na Kombi, a gente fez um tipo um tour, uma viagem para uma cidadezinha. O nome da cidade é Apiúna, ela fica localizada em Santa Catarina. Daí aqui eu estou mostrando um pouquinho de dentro, ali é a caldeira, tem essa parte aqui da caldeira, que era uma caldeira antiga. Esse vagão, Cap, tem várias partes aqui que vai aparecer no vídeo. Daí tem também as plantinhas, todas as decorações. Ali dentro era uma lojinha de artesanatos, inclusive que eu comprei com a mulher algumas coisas, adorei, sabe? Ali a bilheteria, a parte que vendia os tickets e voucher, essas coisas para tu poder usar ali no trem. Enfim, tem várias coisas que tu pode usar. Tem também vagões personalizados, os vagões mais simples, tem vários tipos de passeios e tal. Tem uns que são mais demorados, uns mais curtos. Em média, geralmente é 40, 45 minutos a volta do trem, que ele vai até um local e volta. Bom, daí aqui está passando um pouquinho também do vagão cargueiro. Esse vagão, antigamente ele usado para levar carga e as mercadorias das pessoas e tal. E aqui o trilho, a linha do trem. Daí todo esse entorno ali, a decoração, foi todo um ambiente pensado, sabe? Para receber as pessoas e tal, né? Por isso que é um dos pontos turísticos aqui da cidade, da cidade de Apiúna, de Santa Catarina. Eu espero que vocês gostem, sabe? Vou mostrar um pouquinho também dentro aqui dos... De cada vagãozinho desse. Espero que vocês gostem. E é isso, gente. Um abração, viu? E fique com o vídeo. Vai aparecer várias imagens do trem, o pessoal passeando, os locais que ele passa, as paisagens. É isso aí, gente. Muito obrigado e eu espero que você goste. Bom, aqui eu já estou indo, né, adentrando dentro do trem. Já vou chegar dentro do trem e vocês vão ver o assoalho dele em madeira, os banquinhos em madeira. Esses bancos são super legais. Agora vocês vão ficar com a explicação aqui do trem que eu também gravei. Vocês vão gostar bastante. Em instantes, estaremos fazendo uma viagem no tempo, a bordo do Museu Vivo da Estrada de Ferro Santa Catarina, puxado por nossa centenária Maria Fumaça. Então, sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente, solicitamos a atenção de todos para as instruções de segurança. Enquanto o trem estiver em movimento, é importante que todos permaneçam sentados. Não é permitido desembarcar da composição, mesmo que ela esteja parada. De forma alguma, coloque braços e cabeça excessivamente para fora da janela. O túnel, pelo qual passaremos daqui a 200 metros, exige cuidado especial, principalmente com as crianças, pois sua parente lateral passará muito perto das janelas do trem. O passeio ida e volta dura em torno de 40 minutos. Durante a viagem, acontecerão diversas paradas, com finalidade histórico-cultural. Com o trem parado, será permitido fazer suas imagens e fotografias. No entanto, reforçamos. Não saia de dentro do vagão. Solicitamos, encarecidamente, que não joguem lixo ao longo da ferrovia. No lavabo, possuímos lixeiras, assim como nas rampas de embarque. Temos sanitário a bordo, que poderá ser utilizado caso for preciso. Em instantes, estaremos dando a partida anunciada à moda antiga, batalando o sino do pátio de embarque. Peço atenção ao bufado da Maria Fumaça, que o poeta Manuel Bandeira traduziu como sendo café com pão, café com pão, café com pão. Desejamos um excelente passeio a todos. Estou distraído, né, que ela é mais fácil aqui. Vamos lá, apertar o sino. Não, estou cansada de agora. Vamos, hein? Ó! Meu Deus! Olha meus direitos autorais, tá? Tchau! Meu Deus, não é pobre, não é dor, é demais, né? Não é pobre, não é pobre, não é pobre, não é pobre. Não é pobre, não é pobre, não é pobre, não é pobre. E a pessoa não é pobre, não é pobre. Quer ir para a salvação? Volta? Estamos passando agora sobre o Via Duque e Dois Águas, construído em 1924. Outra pedra realmente caposa, que libera símbolo na região de subida. Com curiosidade, subida é um único local onde se encontra esse tipo de pedra. A Catedral de Brumenau foi toda construída por... Quando a gente está aqui, aqui a gente vai entrar... Eu fiz uma pulmada, eu vou tomar a frente lá. É igual a cor, como é que fez você. É, até quando o freio vai se bagulho. Só cuidado com os celulares não caírem, pessoal, que está comando, tá? Não, nem, está com os celulares fora. Encontro os materiais de manutenção da ferrovia, como o estoque de trilhos, condor medes, lenha, abastecimento de água e a composição de amor. Entendeu, né? Ah, eu tinha que trocar isso pra fazer. Ah! Pesado visitante, neste ponto nos encontramos a 165 metros de altitude, a cima do nível do mar. No ponto de embarque, estivemos a 165 metros de altitude. Subimos, pois, 40 metros em 2,5 km. Razão pela qual ouvimos que daqui desse ponto, teríamos pela frente ainda mais 15 quilômetros de subida até chegarmos aos 350 metros de altitude, final da serra do município de Lombo. A Santa Catarina mais em barco, que é o chato, ou seja, Pesado visitante, neste ponto nos encontramos a 165 metros de altitude, A Santa Catarina mais em barco, que é o chato, ou seja, a estrada de refénsão. A gente depende muito de verbo de vocês. A verba de vocês é vocês falarem de boca a boca pra alguma gente. A gente pensa nisso, mas na verdade, sempre há, tem que trocar dormente, sempre tem que fazer reforma, sempre tem alguma coisa. Todos nós somos voluntários. A única pessoa que não é voluntário é a moça que vende os bilhetes pra vocês, né? Porque ela fica à disposição de vocês a semana inteira, né? E nós não, eu trabalho em outro lugar, todas as pessoas trabalham em outro lugar. E tá bem difícil a gente achar voluntário, né? E assim, ó, vocês são privilegiados de estar nesse vagão, por quê? Porque esse banco, ele é retroativo, né? Vocês vão trocar, ligar, e ele vira o banco. Quem tá desse lado, passa pra esse, e vocês vão voltar de frente. A Santa Catarina Eisenbach, que era na cidade de Pumenau. Mas então, após a construção da pedagogia, Basculante e raiz. Visto que até hoje, em 1934, iniciou-se a construção da subida da serra, chegando nos anos 30, na cidade de Rio do Sul. A seca de Pumenau. E foram todas sucateadas ainda nos anos 70. Em 1981, foi feito um leilão para a retirada do material ferroso da ferrovia. E com isso, em 1982... A Associação Brasileira de Preservação. Conheceremos mais um pouco da história, da composição na qual nos encontramos, e algumas outras peças do nosso acervo votante. O Vagão Cargueiro, após a locomotiva, é de fabricação brasileira, de 1946, e em 1945. O Vagão B3, tem chassi superalco, da Daiquia de Barra, de 1933, adquirido pelo Brasil, pela rede de Pumenau. E aí, tem chassi superalco, São máquinas utilizadas para fazer manobras nos pátios aeroportiais em áreas industriais. Junto com a máquina diesel, temos o Vagão Plataforma, produto da Fábrica Nacional de Vagões, em 1956. O conjunto, o Vagão Plataforma e a máquina diesel são utilizados para fazer manutenção. Fala minha secretária. Está tudo ok? Oi, menina! Preparado, Florecida? Oi, menina! Obrigada a vocês. Não tem manga em outra. Vocês dois vão empurrar o trem. É, se não tiver passagem vai ter que ir. Agora só vai na próxima. Quem saiu é pra ver. Então vai até na próxima. Na próxima. É, se não tiver passagem vai ter que ir. Uma gata. ...granítica rosa, finalizada no ano de 1925. Com o trem parar, podemos olhar para a sua cartografada. Esse é o viaturno ao passado da primeira estrada colonial, mandado abrir pelo próprio doutor Domedal, na intenção de ligar a sede da colônia Domedal a outro falo de carnal, Música Música Agora pode, estraram em foto, tá? Será feita em somente para que oportunizar a todos a observação e as fotos. Cada um vive do seu lado e vai ter a colocação de cada lado. Faz aqui também. Agora vai ser desse lado. Música Música